Era uma vez simples história De um cavaleiro morto na glória Nasceu do povo mais altiveiro Por ser garboso Fez-se o primeiro Grande lutador Não haviam guerras E por seu amor As nobres donzelas Suspiravam ter Na sutil alcova Mas se virgens fossem Era dura prova Já num outro dia Muito aborrecidas Tão donzelas eram Mas tão mal dormidas Brigas em secreto A meia-noite Tome a cidadela Simples cavaleiro Escala uma janela Infeliz encontro Pois nada sabia Sabia que papai na moita A tudo sentia e via Morto em combate Vinda toda glória Por um desacato Que ficou na história Essa história virgem Pois herói Nalcova Nunca deu origem Pra tamanho drama Pena ser do povo Nosso cavaleiro Pois se nobre fosse Hoje Era herdeiro Hoje era herdeiro Hoje era herdeiro Hoje era herdeiro Onde era herdeiro Ainda era herdeiro Pra橡ela Para o fim Hoje era herdeiro O que é isso?